Hoje, hoje, aqui e agora, Renatão vai te ensinar aqui uma receita maravilhosa de cúrcuma e açafrão na terra pra você passar na sua pele. Então corre lá, pega caneta e papel agora, cuidado pra não bater o dedinho na ponta da quina de alguma coisa e sair chorando de dor, tá? Mas se acontecer isso, Renatão vai te dar uma receita pra dor também. Como é que vocês estão? Bora lá aprender mais uma receita pra pele maravilhosa. E ó, essa receita aqui dá resultado instantâneo. Doutor, o que é instantâneo? É na hora. Na hora, você vai ver um resultado maravilhoso desses dois componentes que eu falei aqui. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto de dinheiro você já gastou pra melhorar a sua pele? Quanto tempo você já gastou pra melhorar a sua pele? O quanto de energia você tem gasto pra deixar a sua pele mais bonita? Às vezes você já gastou muito dinheiro, às vezes você já gastou muito tempo e às vezes você tá pensando em gastar muito mais. Você pode até gastar porque a gente tem que ficar bonito e bonita. Eu sou a favor da gente cuidar da nossa beleza. Mas eu quero te fazer uma pergunta aqui. Eu quero te fazer uma pergunta aqui. Você pode fazer o teste dessa receita que eu vou te ensinar aqui? Independente, tá? De tudo. Não, doutor, mas eu tenho dinheiro, eu quero fazer o procedimento caro. Faz. Faz sim. Cuida de você sempre. Mas eu quero te ensinar aqui uma receita que você vai ver o potencial que a sua pele tem e você não sabe. Apenas limpando, desinflamando e nutrindo a sua pele. Essa receita aqui, ela limpa, ela desinflama e ela nutre. Quando você fazer essa receita, coisa de horas, a sua pele vai mudar completamente. Eu não tô fazendo aqueles vídeos aqui de áudio. Você grava um áudio e põe um videozinho de alguém fazendo a receita lá. Pegue duas maçãs, três cenouras e corte. O cara não aparece nem a pau, ele não aparece de jeito nenhum no vídeo. Por quê? Ele não quer se comprometer. Aqui o doutor Renato tá aqui todo dia, três vezes ao dia, pra você falar mal de mim, falar bem de mim, mas pra falar de mim. Por que que eu tô aqui? Pra ajudar vocês. Afinal, eu tô usando níper com vinagre todos os dias, muito fácil. E melhorou ou não a pele? Ó, faz o seguinte, você que tá com o tio Renato aqui, fez alguma receita, teve alguma melhora na sua vida e na sua pele, já conta aqui. Porque o seu depoimento, ele pode gerar esperança nas pessoas. O motivo do nosso canal, primeiro lugar, é pra levar saúde. Nosso canal já tirou gente da fibromialgia, já tirou gente da depressão, já tirou gente da fila da cirurgia, já tirou gente de remédio pra pressão, já tirou gente de remédio pra arritmia, pra diabetes. O nosso canal aqui já ajudou milhares de pessoas. E o nosso objetivo é ajudar cada vez mais. Cada vez mais eu quero ajudar você e eu quero que você me ajude a resgatar outras pessoas. Esse é o motivo do nosso canal aqui. Agora, pra isso acontecer, eu tenho que vir aqui trabalhar, fazer a minha parte, que eu amo fazer, tá? Mas eu preciso que você faça parte dessa família, desse time do Dr. Renato Silveira. E você não tem que pagar pra fazer parte e nem pra salvar uma vida. Você tem que apertar um botãozinho aqui de baixo que chama like. Você tem que compartilhar esses vídeos nos grupos de WhatsApp e com o máximo de pessoas possíveis. Você vai estar fazendo uma corrente do bem. Você vai estar levando uma informação que salva. Então eu não quero te pedir nada. Você não precisa de me dar nada. Você não precisa de comprar curso meu. Você não precisa de comprar produto meu. Eu jamais te peço. Compre alguma coisa minha. Graças a Deus eu não preciso, tá? As minhas coisas estão indo muito bem. Mas uma coisa eu te peço. Eu clamo pra você fazer. Deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. Que você pode salvar vidas, tá? Eu tenho milhares de depoimentos de pessoas transformadas com o nosso canal. Então por isso que eu insisto tanto pra você fazer. Olha aqui o tanto de resultado. É de gente que compartilhou. Então compartilhe. Agora eu quero convidar você pra andar junto comigo. Doutor Renato, como que eu ando junto com você? Como que eu fico sabendo de tudo? É o seguinte. Primeiro você ativa aqui as notificações. Você vai ver assim esse sininho aqui. Ativando o sininho, você já vai ficar sabendo de tudo que acontece de vídeo novo meu que chega. Então ative as notificações. Se você não é inscrita no canal, eu quero te convidar pra inscrever-se. Você vai ver o botão aqui. Inscrever-se, tá? Fazendo isso, você já tá junto comigo aqui. E muita coisa já vai melhorar na sua vida. Agora eu quero que você deixe o comentário aqui. Se você quer participar da minha lista VIP. Também não paga nada. O que é a minha lista VIP? O doutor Renato, ele é reconhecido como o rei das receitas, né? Isso, graças a Deus, se você digitar no Google lá, você vai ver o nosso nome sendo bastante reconhecido. Então eu tenho a minha lista VIP, porque eu tenho mais de 4 milhões de seguidores. Eu não consigo ajudar todo mundo solto. Então eu fiz a lista VIP pra você se cadastrar. O que que acontece lá? Eu mando receitas. Inclusive essa semana nós estamos em manutenção. Então não é todo mundo que está recebendo, tá? Mas eu vou te mandar receitas gratuitas de bolo. De produtos para a pele ficar bonita, pro cabelo. Aumentar o seu colágeno. Receita pra limpar o fígado. Melhorar o seu estômago. Limpar o seu intestino. Melhorar a unha, cabelo, tireoide. Você vai ter dica direto lá. E tem sorteio também. Tem bônus, tá? Tem bônus de fórmulas, de suplementos. Tem, enfim, avisos de live. Avisos de movimento. Desconto pra fazer as mentorias, os cursos. Desconto nos suplementos, tá? Nas nossas fórmulas. Tudo isso se você tiver na lista VIP. Depois desse vídeo você vai no site que chama www.h9lista.com.br Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui também. www.h9lista.com.br Lá na nossa lista VIP está tudo o que você precisa pra andar junto comigo. Então, quer andar junto comigo? Quer as minhas dicas? Quer receber e-mail, mensagens? Deixa o like. Ative as notificações aqui. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. E pra eu te mandar uma receita gratuita e maravilhosa, você vai se inscrever na lista VIP e deixar nos comentários aqui pra eu ver se tá todo mundo participando. Eu Quero Uma Receita, tá bom? E no final dessa live aqui, você vai lá pra gente... Vai lá nessa lista VIP que eu quero você lá. Combinado? Quem tá aqui pela primeira vez, fala pra mim, eu tô aqui pela primeira vez. Fala pra mim de onde você está falando. Nós temos pessoas do Brasil e do mundo inteiro aqui com a gente. Vamos andar junto. Quem anda junto cresce ou diminui. Depende com quem que você anda. Tem gente do mundo inteiro sempre. Seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Dr. Renato Silveira, Mestre em Medicina Naturalista, Especialista em Nutriendocrinologia. Estou também em Farmacêutica. Além disso, eu sou gago. Não sei como que eu consigo falar Nutriendocrinologia sem gaguejar. A gente vai melhorando, né? Então não repara não, tá? Se o Renatão travar um pouquinho, a gente vai conseguir sair. Bora lá? Tá com caneta e papel na mão aí agora. Bora lá. Vamos aqui. Primeiro, com vinagre de maçã. Você tem vinagre de maçã aí na sua casa? Eu preciso que você tenha aí o vinagre de maçã, tá? Gente, o vinagre de maçã, ele é algo assim, muito, muito maravilhoso. O vinagre de maçã, ele tem muitas funções que ajudam muito o nosso corpo. Ele é usado, sim, para fazer salada, tá? Para fazer a parte de tempero. Na comida, tá? O vinagre de maçã ajuda a diminuir o açúcar no seu sangue, tá? Mas, além disso, já é sabido que, por causa da maçã, ele tem muitas propriedades anti-inflamatórias, antifúngicas, tá? Inclusive, eu já ensinei a fazer banho de assento aqui para quem sofre de candidíase, para quem sofre de corimento, de infecções de urina, tá? Ele tem uma potente ação antifúngica, porque ele regula o pH. E, além disso, ele também tem uma ação anti... Eu fiz isso que eu trocar o aparelho aqui, tá, gente? Anti-inflamatória, tá? Então, por isso que melhora cabelo, por isso que melhora pele. Renato, mas o que é o vinagre de maçã em si? O vinagre de maçã, ele é resultado de um processo de fermentação da maçã, tá? Por leveduras benéficas, por fungos bons. Então, além disso, a gente sabe que dentro da maçã a gente tem um tanto de vitamina, um tanto de mineral, tá? E tem uma substância que chama ácido málico, tá? Que é muito importante. Qual que é o principal benefício? Eles falam, ah, é bom para fungo, é bom para isso. Não, o principal benefício é que ele equilibra o pH por onde ele passa, tá? E quando você regula o pH, você equilibra fungo, você equilibra bactéria, você equilibra a proteína, você regula todas as coisas, tá? Então, o pH é uma das funções mais importantes que a gente tem do vinagre de maçã. Por isso que ele ajuda também a parte de coceira, de irritação, tá? Porque ele regula o pH. Quem entendeu até aqui, já é, assim, maravilhoso. Fala para mim, doutor, eu entendi até aqui. Eu estou lendo aqui. Tem gente do Brasil inteiro, sempre aqui. Estou lendo aqui o que vocês estão falando. Ó, ele também é rico num ácido que chama ácido acético, tá? O ácido acético, ele ajuda muito você, ajuda muito a sua pele a se renovar. A sua pele a se renovar. O processo de envelhecimento, a sua pele, ela vai deixando de renovar e ela vai ficando flácida. Quando você rejuvenesce, ela fica mais esticadinha, tá? Então, presta atenção, nós vamos usar o vinagre de maçã aqui. Combinado? A segunda coisa que a gente vai usar aqui é o açafrão da terra, aquele pozinho amarelo. Aquele pozinho é maravilhoso, é lindo, tá? Provavelmente, talvez, você não vai encontrar um açafrão puro e de boa qualidade nas lojas, tá? Então, sua pele pode ficar um pouquinho amarelada alguns minutos depois da receita. Mas isso não quer dizer que ela vai ficar sempre, tá? Mas um pouquinho pode ser que ela fique. Mas depois, ela vai conseguir regular muito bem sozinha. Por que ela fica dessa cor? Por causa do corante, tá? Que vai nesses açafrões que a gente compra. Mas não é só a questão de amido e só a questão de corante. Tem um pouquinho de curcumina ali, sim. E mesmo esse pouquinho não vai te afetar, não. Tá bom? O importante é desinflamar a sua pele. Por que a curcumina, ela foi considerada, assim, o melhor anti-inflamatório da natureza? Por que a ciência tem estudado tanto, mas tanto, tanto, tanto... Por que que ela tem estudado tanto o processo de ação da curcumina? Porque nos estudos, a curcumina, ela tem sido mais eficaz do que os anti-inflamatórios, tá? Ela consegue desinflamar e detalhe, sem gerar efeito rebote. Quase todos os produtos que a gente conhece gera efeito rebote. O que que é efeito rebote? Você usa, você tem um pouco de benefício, porém depois acontece o quê? Volta tudo de novo e o que que acontece? Você prejudica o seu rim, você prejudica o seu fígado, você prejudica o seu estômago. Muita gente que toma remédio, né? Sofre desses efeitos colaterais. E nos estudos, a curcumina, ela tem se mostrado totalmente com a mesma eficiência, porém sem com esses danos de efeitos colaterais. Então, qual que você prefere? Usar algo que vai fazer mal ou algo que vai te dar o efeito que você precisa e que não vai te fazer mal de jeito nenhum? Acredito que você quer o que não te faz mal. E a curcumina, inclusive eu vou fazer outro vídeo, tá? Falando disso aqui, mas ela tem tido assim um resultado, deixa eu abaixar o volume aqui, nos estudos que é assim, surpreendente, tá? Tenha a safrão da terra aí na sua casa, tá bom? Ah, o que que ela faz na pele? Ela desinflama e ela também nutre a sua pele. Por quê? A curcumina, ela é rica em vitamina. Sua pele precisa de vitamina, seu colágeno precisa de vitamina, a sua elastina precisa de vitamina, o seu fibroblasto pra desinflamar precisa. Então, é muito usado, tá? A curcumina ajuda em espinha, questão de acne, mancha, isso tudo vai melhorar. Agora, eu gosto muito daquele, é, eu sempre indico esse óleo pra gente ter em casa, tá? Eu vendo produtos pra questão de pele, né, de dermato pro Brasil e para o mundo todo. A gente desenvolve formulações pro mundo todo e inclusive pra muitas marcas famosas, tá? Você vai pagar caríssimo e o resultado é excelente. Mas se você me perguntasse, assim, como farmacêutico e desenvolvedor de forma, doutor Renato, qual o produto natural que não é, que não tem um valor, assim, altíssimo, que quase todo mundo consegue ter acesso e que dá benefício de verdade? Eu posso te falar uma coisa, óleo, óleo de rosa mosqueta. O óleo de rosa mosqueta, ele é anti-inflamatório, anti-alérgico, ele é hidratante, ele previne rugas, ele previne manchas, tá? Claro que se a situação tá muito crítica, ele vai melhorar 20, 30% do que tá e para nesse processo. A diferença é de quando você tem um produto manipulado, um produto desenvolvido, é que ali é tudo mais completo, ali tem a parte de peptídeo, né? É muito mais completo, mas fala, doutor, eu não tenho dinheiro, o que eu uso? Óleo de rosa mosqueta, já vai deixar muito melhor do que tá. Só que qual que é o grande segredo aqui, mas qual que é o grande segredo do óleo de rosa mosqueta? A gente não pode, a gente, a gente não pode, de jeito nenhum, é, passar sem limpar o seu rosto. Quando o seu rosto tá cheio de sujeira, cheio de toxinas, não vai resolver muito, tá? Então, primeiro, você limpa o seu rosto, por isso, a importância de lavar o rosto, tá? Só um minutinho. Então, por isso, a importância de você lavar o rosto antes de usar os produtos. Doutor, não tem dinheiro, fala uma coisa básica e barata, compra um sabonete neutro de bebê e lava a sua pele antes de aplicar as receitas que eu vou te ensinar aqui ou algum tipo de produto, tá? Doutor Renato, o que que você faz? Eu faço, assim, eu uso de um sabonete especial, inclusive, eu já desenvolvi várias fórmulas para sabonetes famosos, tá? Sabonete que custa 150 reais, sabonete que custa 200 reais e são ótimos mesmo porque regula pH. Se você regula pH, você arruma a sua pele, tá? Então, a primeira coisa é limpar e depois de limpar eu tenho que fazer o que? Nutrir, tá? É muito claro. Então, o que que você vai fazer antes de passar esse produto? Lavar seu rosto com sabonete neutro, tá? E vamos lá, você vai pegar uma colherzinha de sopa de vinagre de maçã, uma colher de sopa de açafrão da terra e você vai pegar duas colheres de sopa de óleo de rosa mosqueta que é o melhor, tá? Ou, não tenho, não tenho dinheiro, é muito caro, azeite extra virgem, tá? Azeite extra virgem. Aqui a gente tem um produto que corrigiu pH, que é o vinagre de maçã, que regula a microbiota, que regula fungo. Depois a gente tem um produto que desinflama os seus fibroblastos. Então a produção de colágeno vai melhorar, você vai desinflamar a sua pele. E aqui a gente tem um veículo que vai levar esses nutrientes para a sua pele e ainda vai hidratar a sua pele. Mas eu não hidrato a minha pele sem deixar a pele limpa. Se a minha pele estiver suja, esquece, você vai perder hidratação e você vai segurar toxina na sua pele. Por isso que eu preciso de lavar. Então vamos repetir, vinagre de maçã, açafrão, óleo de rosa mosqueta. Eu mexo tudo muito bem. Pode pegar um tipo de pincel ou um pedaço de algodão. Com a pele limpa, você vai passar nela toda a noite, tá? Cadê o like para eu continuar aqui? Não é para mim, é para que a gente ajude outras pessoas. Para quantas pessoas você já compartilhou esse vídeo aqui? Compartilha mais que você pode salvar muitas vidas. combinado? Então, ó, vamos lá, você vai pegar isso aí espalhado na sua pele. Antes de espalhar na sua pele, passa num pedacinho e deixe aproximadamente por 20 minutos, tá? Indica se usar de 40 minutos, de 60. Quando, assim, eu fazia esse tipo de receita, eu dormia, tá? Nunca aconteceu nada, ficava bonitinho a minha pele. mas cada pele é de um jeito. Mas ela tem que ficar pelo menos de 20 a 30 minutos para a sua pele ter o processo de absorção, tá? Você vai fazer isso de noite. Gente, é maravilhoso. É maravilhoso o resultado que dá esse creme, esse tipo de óleo na sua pele. Inclusive, eu quero te pedir uma coisa. Vamos combinar aqui? Você vai tirar uma foto antes porque é o seguinte, depois que você anda junto com o doutor Renato, a sua vida tem que andar para frente. Você tem que emagrecer, você tem que ter um fígado mais saudável, você tem que ter um intestino mais saudável, você tem que ter um estômago mais saudável, você tem que ter um cabelo mais bonito, uma pele mais bonita, você tem que você tem que ficar melhor do que você está. Então já bate foto, tira a foto do jeito que você está, já vai na balança e pesa, vê como você está, que eu quero que você tenha resultado na sua vida, combinado? Eu quero que você tenha resultado na sua vida. Quem aqui vai fazer? Ó, pode usar todos os dias, você vai ter muito resultado. Mas eu não conheço ninguém que tenha conseguido fazer isso todos os dias. então, o que a gente fez, né? Eu peguei uma formulação minha de um produto internacional caríssimo, tá? E trouxe essa fórmula para a minha farmácia de manipulação e eu falo só para os meus seguidores no final desse vídeo aqui. A gente tem um produto que já mudou milhares de vidas já, milhares de peles e milhares de autoestimas, tá? Inclusive, a gente tem o depoimento que eu vou te mostrar agora aqui, ó. Que é o quê? É um sabonete especial, tá? Que já ajudou milhares de pessoas. É um sabonete que limpa, que corrige o pH da sua pele. Além de tudo, ele tem lá o que a gente chama de óleo essencial de alecrim. Quando você usa óleo essencial de alecrim, você corrige a microbiota da sua pele. Corrigindo a microbiota da sua pele, o colágeno da sua pele aumenta muito, tá? O colágeno da sua pele aumenta muito. Então, a firmeza. Outra coisa que melhora quando você lava a sua pele com esse sabonete especial aqui. Você tem a preparação para a produção de ácido hialurônico. O que o ácido hialurônico faz? Preenchimento. Por que a sua pele vai ficando flácida? Por que a sua pele vai ficando murcha, tá? Porque falta o que? Ácido hialurônico. Falta o preenchimento. Então, esse sabonete que a gente desenvolveu aqui, ele faz exatamente isso. Ele controla a parte de oleosidade, de hidratação da sua pele. Ele trabalha com os poros da sua pele, fazendo todo o processo de limpeza e jogando nutriente lá para o fibroblasto conseguir a produção. Esse sabonete, na hora que você lava, você já vê muita diferença. Por que? Ele tem lipossomos de vitamina E e vitamina C. Quando eu tenho esses lipossomos, ele já penetra na sua pele e ele já começa a mudar a textura. Só com o sabonete. depois, a gente fala para você usar o que? O kit é o nosso produto de creme. Que ele faz o que? Estimula a produção de colágeno com os peptídeos. Ele dá firmeza para a sua pele e ele desinflama os seus melanócitos. Melanócito é a fábrica de tinta. Então, se você está cheio de manchinha, é porque a sua fábrica de tinta está despigmentando. Ela está pigmentando muito em certos lugares. Aí você começa a ter manchinhas localizadas. Quando você faz uso desse produto nosso aqui que eu vou te mostrar, ele consegue desinflamar muito mais a sua pele. Esse aqui ele tem nutripeptídeos. Esse produto nosso aqui ele custa mais de mil reais em qualquer lugar do mundo. Ele vai vir com um rótulo diferente, um sabonete e tal. Mas, o que eu faço? Na minha farmácia de manipulação eu produzo para os meus seguidores que chegam até o final do vídeo. Para todos os meus seguidores que chegam até o final do vídeo. Isso. Quando eu falo de fábrica de tinta é a questão da pigmentação. Quando a sua fábrica de tinta que eu chamo que seria o seu melanócito não está bom, ele começa a produzir muita tinta num determinado local, vamos dizer assim, que é as suas manchinhas. Quando você coloca esse tipo de ativo aqui, você desinflama. Esse kit aqui, ele está num valor muito especial que eu deixo para os meus seguidores no final do vídeo. O link está aqui na descrição, para vocês. Vocês vão entrar hoje que vocês estão vendo o site está assim, talvez daqui um ano ele vai estar diferente, mas é só seguir o link que fica na descrição. E aí você vai ver o vídeo se você quiser saber sobre e está aqui com preço super especial que eu não vou te mostrar agora. Está muito barato, mas muito barato mesmo. Isso aqui custaria mais de mil reais brincando, é um produto que você vai passar a sua ruga diminui na hora porque ele tem um negócio que a gente chama de efeito cinderela. O que ele faz? Ele tem um tipo de tensor que tensiona a sua pele esticadinha. Então, Renato, eu queria usar e já vi diferença para sair à noite tudo. Lava o seu rosto com o sabonete e passa que você vai ver a tua pele esticadinha. Ele segura muito mais o processo de envelhecimento, tá? Ele segura muito mais o processo de envelhecimento. Eu quero que você tire uma foto da sua pele e depois de dois dias usando aqui, eu quero que você me fale o resultado, tá? Gente, tá com um preço muito especial. Eu vou até tentar liberar aqui o frete grátis, tá? Não sei se eu consigo, mas eu vou liberar o frete grátis para quem comprar agora e vou dar de bônus também, tô dando de bônus também, o meu livro com 50 receitas. Ele custa mais de 90 reais e eu tô te dando de graça 50 receitas para pele, mancha, tudo, ruga, tá? Para você fazer aí na sua casa gastando o menos possível. Então, vou deixar na descrição desse vídeo aqui, aquele link, você vai apertar no link e você vai ter todo acesso, mas é só para quem entrar agora, tá? É só para quem entrar agora. Gente, beijo no coração de vocês, obrigado pela presença de todo mundo, faz a receita, me conta aqui, ó, não esquece o seu like, não esquece de ativar a notificação para a gente andar junto e construir uma saúde e uma vida muito melhor e compartilhe esse vídeo, porque você pode salvar muitas vidas, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua jornada, que Deus abençoe o seu dia. Obrigado pela presença de todos vocês que ficaram até o final desse vídeo. Eu só falo dos meus produtos no final do vídeo, porque eu gosto daquelas pessoas que chegam comigo aqui até o final. São pessoas que gostam de beber tudo e de aprender as coisas de verdade, tá bom? Beijo para vocês, fiquem com Deus e até mais! Você está com a pele ressecada, percebendo que o seu colágeno despencou, está aquela pele flácida, sem vida, sem vitalidade, o único jeito que você tem para melhorar a sua pele usando aquele tanto de maquiagem, eu sei o que você está sentindo e eu sei o que está acontecendo. Como que você sabe? Porque eu já ajudei milhares de pessoas que estavam com a pele igual a sua. Por que a sua pele fica assim? Primeira coisa, porque os seus hormônios começam a despencar. E quando os seus hormônios começam a cair, você tem uma absorção de proteínas muito menor. você tem uma formação de proteínas, principalmente aquelas da sua pele, numa quantidade muito inferior. Renato, o que eu preciso de fazer para a minha pele voltar a ter aquela elasticidade, para a minha pele voltar a ter aquela firmeza, para a minha pele ter tipo aquele brilho da juventude? Sabe aquele brilho da juventude? Você olha e fala que essa pessoa está jovem e aquela pessoa que por mais que faça botox, por mais que faça um processo de rejuvenescimento, ela vai sempre ter o aspecto de pele envelhecida. Sabe qual que é a diferença? Essa pele tem uma quantidade maior de água. Para a sua pele ser esticadinha, lisinha, como a das coreanas, você precisa ter uma quantidade de água maior, igual os bebês têm. Sabe aquela pele esticadinha? Você precisa de água. Sem água, nada feito. Então, o que eu criei? Como farmacêutico, eu criei um kit super especial com um sabonete super especial que vai limpar a sua pele, tirar as toxinas equilibrar o pH. Quando você equilibra o pH da sua pele, você vai ter mais bactérias boas na sua pele e com isso você vai ter um brilho mais bonito. Com isso, você vai ter uma produção equilibrada de óleo na sua pele e você vai começar a ter aquele aspecto de pele mais jovem. Mas não é um simples sabonete, tá? Nós temos um tanto de extratos concentrados nessa pele que tem todas essas propriedades. Mas não é só o sabonete que você vai precisar de fazer assim o uso. Você vai usar também o nosso creme, que é um creme maravilhoso com ativos naturais que estimulam a produção de ácido e alurônico. A sua pele para ter firmeza, a sua pele para não formar rugas, ela precisa de ácido e alurônico. Quando você tem ácido e alurônico, você não forma vincos. A sua pele renova, te dá o aspecto de jovem. Renato, então eu vou colocar, eu vou fazer um processo de aplicação desse ácido. Vai melhorar por um período, mas como você está produzindo cada vez menos, você não vai segurar o seu processo de envelhecimento, você vai apenas disfarçar. Usando esse creme aqui, você vai ter ativos que fornecem matéria-prima, que são matérias primas para o seu próprio sistema fisiológico melhorar a produção de ácido e alurônico. até os seus procedimentos que você fizer vão durar muito mais, porque a quantidade de colágeno na sua pele vai ser maior, a quantidade de ácido e alurônico da sua pele vai ser muito maior. Renato, como que eu faço para ter esse kit seu especial? Esse kit meu especial você adquire nesse link que está aqui na descrição do vídeo. Então corre lá, nós não temos muitas unidades, são poucas, corre lá agora e já peça o seu antes que você fica sem. E detalhe, resultado não demora não, essa coisa, o resultado demora muito, demora não, seu resultado vai vir no segundo dia, no primeiro você já percebe, a sua pele muda, a questão de textura, no segundo dia já começa a vir um processo de beleza na sua pele. Desafio lançado, o link está aqui abaixo, corre que talvez no momento em que você ver esse vídeo já vão ter esgotados os nossos kits, tá certo? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até mais. Tchau.